Bom dia senhoras e senhores, vamos diretamente para o nosso combate de bóxido, voltamos para o bem vivo, convidamos ela para comparecer ao Rick Bárbara Veloso. Bom dia senhoras e senhores, Maria Luisa. Bom dia senhoras e senhores, vamos para a ex-salonda, com a senhora da boa televisão, tem a luz de três minutos, o senhor querendo nos apresentar a luta do Boca Azul, a plena de 19 anos de idade, representando a academia PHX e a cidade de Campos do de Pantara Veloso. E a cidade de Campos do de Pantara Veloso. Que é a vis-alte Maria Luisa. A boa televisão, a gente será em Chameira Alves. Vamos! Vamos! O que você quer? Vamos! 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 As mãos do projeto Fecha agindo. Eu quero que você bote o pinto. Eu quero que você bote o pinto. Bora. Isso! Boa! Vamos reagir. Sobe mais dois. Isso! Isso aí. Bora. Boa, caramba. Já não tem que ver a sustância. Já não tem. Deixa em três. Deixa em três. Não tem nada. Não tem nada. Para na frente. Já que vem. Vai. Eita. Eita. Para virar. Isso. Agora sai. Sai. Isso. Deixa em três. Deixa em três. Deixa em três. Não tem nada. Isso. No diretor. Tem que jogar para a palma. Tem que jogar para a palma. Tem que jogar para a palma. Agora. Agora. Boa, boa! Vinha! Vinha! Pronto! Pronto? Pox! Vara, mano. Pega o peco e sai. Isso aí, vim! Vai, cara! Paro, não parace não. Tormenta. Tormenta, está parado não! Tormenta. Tormenta. Isso, garoto! Balança a cabeça agora. Balança a cabeça! Balança a cabeça! Balança a cabeça! Balança, balança, balança a cabeça, bora! Viu o diabo e o peito perto, bora! Vamos lá, bora! Agora, vamos pro diabo na cabeça! Isso! Vamos pro diabo na cabeça! Vamos pro diabo na cabeça! Isso, caramba! Vamos pro diabo na cabeça! Vamos pro diabo na cabeça! Bora, bora, bora! Vamos pro diabo na cabeça! Isso! Boa! Boa! Sai fora da cabeça! Joga três! Agora! Joga três! Joga três! Boa, garoto! Isso! Pega ela! Boa! Viu o diabo na cabeça! Isso! Isso! Deixar a Dias por dentro de novo, volta no final! Boa! Boa! Toma o diabo no peito dela, bora! Toma o diabo no peito! Toma o diabo no peito! Isso! Isso! Direto, direto no índice! É o diabo na cabeça! Isso! Pula no final! Vamos pro diabo na cabeça! Isso! Bora, bora! É o diabo na cabeça! Agora! Mais uma! 10 segundos! 10 segundos! Bora, bora! Agora! Isso! Pega! 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 Vamos! Mais um! Isso! Bem, vamos em! E aí! Monte com o dinheiro! E aí! O meu senhor, eu quero mais trabalho nesse mundo! O que é isso, garoto? O que é isso? 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 O que é isso?